olha ali o melhantinho cuida cuida vai receber na cara agora bora só foi em cima né velho ficou guardado com ele em cima cuida cuida que agora vai ser cepo cuida comandante se tiver um troço para dar sequência desse tanto aí me avisa onde tem viu igual isso aqui não tem não cuida cuida o melhantão está aqui o melhantão está aqui em cima não é um boiolão o melhantão está aqui olha a plateia ali a plateia cuida cuida é um boiolão está aqui é um boiolão está aqui e aí e aí e aí e aí e aí